Fala cafezeiro, chegou o tão esperado dia, o vídeo que vai te ensinar a fazer café expresso em casa de forma barata Ah, excelente Olha que loucura Bem louco Vamos pro vídeo que vocês vão se ligar aí como é que faz um expresso aí de forma simples em casa Então galera, vim aqui ó, mais uma vez, tô aqui em casa Quer dizer, tô aqui na casa da mãozinha, isso aqui é a casa da mãozinha, vim gente Pois é, lá vai vim aqui trocar uma ideia com nós Esse vídeo foi muito pedido aí porque as pessoas começaram a questionar Pô Gabriel, pode ter uma máquina de expresso muito caro As máquinas portáteis que existem ainda é um investimento um pouco mais alto E algumas pessoas citaram nos comentários que era possível fazer um expresso usando a cafeteira italiana E realmente é, né? Inicialmente a gente fez um vídeo da cafeteira italiana Pra você que ainda não conhece esse método Vou deixar aqui no card pra que você possa ir lá e entender o funcionamento dele Então aqui nesse vídeo a gente não vai mostrar funcionamento, história da cafeteira italiana A gente vai focar como utilizar ela pra fazer uma extração muito similar a de um expresso E também pra você que ainda não tem o hábito de beber café expresso e não conhece essa bebida Vou deixar aqui no card um vídeo que ilustra lá e mostra realmente o que é uma extração de café expresso A cafeteira italiana, ela tem um sistema de caldeira Mas é um sistema de caldeira que exige do calor pra gerar a pressão na hora de extrair A cafeteira de expresso, profissional ou doméstica, ela tem um sistema de pressão que é gerado por uma bomba E essa bomba, ela capta essa água quente dentro do mecanismo da máquina e força com que ela saia E aí isso é de forma automática Na cafeteira italiana a gente vai induzir calor, o vapor vai virar a pressão e vai passar pelo café Mas qual é a diferença básica entre um e o outro? Primeiro, mais uma vez, a cafeteira de expresso, ela vai ter constância no preparo do café Então isso acaba padronizando não só a pressão e também a temperatura Então a máquina já está programada pra fazer aquela determinada força E manter aquela determinada temperatura do início ao fim da extração E isso, querendo ou não, vai trazer mais padrão sensorial pra bebida Além de a cafeteira de expresso, ela já, vamos dizer assim, ela já extrai direto na xícara E aí o creme do expresso, ele fica mais visível, mais consistente E mais perceptível, eu diria assim, a olho nu Você está ali olhando e está vendo que tem aquele creme na bebida Na cafeteira italiana, eu não vou ter uma consistência de temperatura Não vou ter uma consistência de pressão Porque quem está induzindo isso ali é a temperatura do fogão E o vapor, conforme ele vai sendo criado dentro da cafeteira, ele vai gerando uma pressão Então essa pressão vai oscilar O creme, a gente até consegue ver num primeiro momento Na hora que está extraindo o café dentro da cafeteira Só que quando ele bate na superfície de metal ali E a oxigenação desse espaço é muito maior Ele dissipa muito rápido Então na hora que você joga pra xícara, provavelmente esse creme já se perdeu Porém, a intensidade de sabor vai ficar muito similar A de um expresso feito em uma cafeteria Mas lembra, não é uma coisa que você vai ter constância Padrão de extração em relação à máquina de expresso Mas pra você que nunca tomou um expresso na vida e tem uma cafeteira italiana em casa Se você seguir essa receita aqui, você vai chegar em uma textura e um sabor muito similar ao que você toma nas cafeterias hoje Inclusive a gente fez aqui o teste aqui em casa Toda a equipe que está envolvida com a gravação que tomou A mãozinha, a irmã da mãozinha, o dedinho Todo mundo tomou o expresso extraído aqui na cafeteira italiana E todo mundo se surpreendeu Porque eles têm o hábito de estar acompanhando as filmagens e tomando outras bebidas lá comigo E quando eles tomaram, eu falei, nossa, por ser feito em casa Talvez eu nunca tenha tomado alguma coisa tão boa assim Galera, então vamos lá Vamos pra prática Eu vou mostrar pra vocês como é que fazer um expresso aí utilizando a cafeteira italiana Primeira coisa que vocês vão fazer é moer o café na hora Isso acaba sendo muito importante até por uma questão de sabor A crema fica melhor A intensidade de sabor fica melhor Evitar de utilizar café já moído Que pode ser que o seu café já oxidou Então aqui eu vou moer o meu café na hora E aí aqui que está o diferencial Lá no outro vídeo da cafeteira italiana Que a gente mostrou a funcionalidade do equipamento A gente mostrou como trazer uma extração livre de amargor Menos intensa, mais aceitável Vamos dizer assim, pro paladar comum Porque não é todo mundo que está acostumado a tomar expresso, né gente? Querendo ou não, um café mais leve no início Acaba sendo mais fácil da pessoa entender a qualidade dele Aqui a pegada já é outra Então como que eu vou interferir Pra ocasionar uma extração de expresso nesse caso aqui? Então aqui no meu moedor Vocês podem ver que tem uma marcação Que inclusive está abreviada aqui, ó Express, né? Tá exp E aí eu tenho dos dois lados O lado do expresso e o lado fino Então eu vou usar a moagem mais fina Que eu consigo alcançar no meu moedor doméstico aqui Então essa é a dica principal Usar uma moagem bem fina Depois o que eu vou fazer? Vou colocar menos água dentro do compartimento da cafeteira italiana O ideal é o seguinte, né? Aqui eu estou utilizando uma cafeteira de seis doses, né? Se você quer filtrar dois expressos de 40 Um exemplo, você vai usar 100 gramas de água Você vai perder 20 mais ou menos ali Retido no café que está ali dentro do compartimento da cafeteira E os outros 80 ml vão ser extraídos na sua xícara Colocou a água, colocou aqui o sifão, né? O filtro na cafeteira Outra dica Com o auxílio de uma colher A colher que você usou para encher o seu compartimento de café Dá uma pressionada, né? Nesse pó Para ele ficar bem uniforme Dentro do filtro da cafeteira Por quê? Se você deixar ele Vamos dizer assim, meio que macio Sem gerar essa pressão Na hora que o vapor impulsionar a água Ela vai achar um caminho mais fácil E vai extrair lá em cima Então pode ser que aí você perde a intensidade da bebida Então a ideia é meio que seguir o raciocínio lá da cafeteria De meio que dar uma compactada E isso você pode fazer com a própria colher Feito isso, fechou Está ali bem pressionadinho Vai com a cafeteira para o fogo Deixa a tampa aberta E acompanha até o momento que a extração vai começar a acontecer Como vocês podem observar aí, ó A gente consegue visualizar Que nessa extração em relação O outro método de preparo da cafeteira italiana Ela tem muito mais cremosidade O dióxido de carbono Que é construído lá na torra Que normalmente vira a creminha do nosso expresso Nas cafeterias Você consegue visualizar ele aqui na extração Porém, como a superfície da cafeteira italiana É qui... É qui... É qui... Qui... Como a superfície da cafeteira italiana aqui É bem maior do que uma xícara Ela vai se dissipar muito mais rápido E o outro detalhe que causa Essa perda de crema aqui ainda na cafeteira É que ela está muito quente Então uma xícara de expresso Ela não tem temperatura nenhuma E essa temperatura está ocasionando Com que esse dióxido de carbono Ele suma Mas aí a gente consegue visualizar Que a cor que está sendo extraída aqui Ela é muito intensa Muito similar à de um expresso Vou até pôr aqui uma imagem Para vocês verem De um expresso extraído E de um café expresso extraído Na cafeteira italiana Então aqui, ó Você vai olhar para a xícara E talvez não vai ter essa lembrança do expresso Porque o que marca no visual Um café expresso E o mercado ditou essa regra aí É que o café expresso tem que ter creme Porém Quando a gente avalia esse café no sensorial Vocês vão ver que a intensidade dele É muito similar Se não igual à de um expresso Então Na avaliação sensorial desse café aqui Nesse preparo A gente utilizou o blend A gente conseguiu perceber Que ele traz notas de caramelo Chocolate meio amargo Ficou muito evidente isso Que são características Que muitas das vezes A gente só acha no expresso Além do corpo A concentração Toda essa questão Da potência Que foi extraída aqui Está muito similar A um café expresso Tomado em uma cafeteria Galera Só uma observação O sistema de filtragem Da cafeteira Ele pode ser Que ele permita Uma passagem de micro resíduo Micro partícula Então se caso Você tomou o seu café expresso Feito na cafeteira italiana E percebeu Que tem um pozinho Ou outro ali Não se preocupe Com a esposinha Só obviamente É dar uma olhada aí Para ver se a esposinha Não está em excesso Porque aí pode ser Sujeira na sua cafeteira italiana Mas Se o seu amigo Que foi aí na sua casa Te questionou E falou assim Isso aqui não tem nada a ver Com café expresso Tem uma forma De você encantar ele Eu diria Que é A utilização de leite No preparo Pega aí então O seu café expresso Feito na cafeteira italiana E agora eu vou fazer aqui O meu caputino caseiro Viram aí? Então fica ligado Que semana que vem Eu vou dar mais uma dica Aqui de como fazer Latte arte em casa Usando o café expresso Da sua cafeteira italiana E a forma de fazer O latte arte O leite cremoso Aí é só semana que vem Fica ligado aí no canal Galera Pensando nessa coisa De fazer o expresso Com a cafeteira italiana A marca principal De cafeteira italiana Do mundo Que é a Bialet Ela já tem Uma solução Pra fazer isso aí Na sua casa Que é a Mini Express A Bialet Mini Express Que é um sistema De filtragem Do seu expresso Porém Ele já é filtrado Direto na xícara E aí o creminho Que a gente perdeu Aqui na extração Da cafeteira italiana Convencional Ele vai direto Pra xícara Pra você que quer Ter uma solução De expresso aí De valor Mais acessível Aí essa cafeteira Que a Bialet Desenvolveu Com essa finalidade Vai resolver o seu problema E a gente vai deixar Aqui na descrição Do vídeo O link Que você acessa Essa cafeteira lá Então galera Semana que vem Eu volto Pra gente fazer O cabutino Com esse café aqui Tomara que passe rápido Essa semana aí Que se não Chegar quinta-feira que vem O café já esfriou Beleza? Então te espero Aqui em casa O café já esfriou O café já esfriou O café já esfriou O café já esfriou No café já esfriou